Hoje é um dia de profunda alegria para o governo do estado de São Paulo. Iniciamos hoje o programa Novas Estradas Vicinais. 3 mil quilômetros de estradas recuperadas no estado de São Paulo. O maior programa de vicinais já realizado em todos os tempos aqui no estado de São Paulo. Agora são 3 mil quilômetros de estradas vicinais, novas estradas. Um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Estradas recuperadas nos próximos 2 anos no estado de São Paulo. Viva São Paulo, viva as novas vicinais, viva a vida!